Máximo Coupe Máximo Coupe, esqueci ó, o teammate quase tá fugindo Tá fugindo, ele não tem o que falar Don't run guy, don't run guy Não, não é nem falar isso nem É então, vai entender Deu confusão aqui galera, o servidor Eu não sabia coisa de gringo cara É isso aí agora Chegou outra de mim agora O Escaleta Esse Escaleta aí foi quem zoou o cara aí? Não, não, foi o Rika Quem é... Don't stuck, don't stuck, please Don't stuck, please Don't stuck, please Don't stuck, don't stuck, please Don't stuck, Rabisco, please Don't stuck, Rabisco, please But Rika, what end means? Why is that racist? Can you tell me? A merda tá pegando, a gente já tá de saco cheio Desses caras aí galera E a gente quer convidar vocês pra ir pra outros servidores Esvaziar esse servidor, porque os caras tão Exagerando Só que assim ó Quem topar em ir pra outro servidor, eu não quero ver ninguém mais aqui galera Da mesma forma que a gente encheu esse servidor aqui Que vocês encheram o servidor jogando A gente não quer mais ninguém aqui, cara Foda-se, foda-se esses caras Deixa eles ficar jogando só os escandos, esses caras Foda-se, foda-se Não é a gente que tá falando, é os próprios agonizados aí Deu merda aí ó Os admin tão abusando, além de abusar, tão sendo racista com os brasileiros E isso tem acontecido de três dias pra cá E isso tem acontecido de três dias pra cá E a gente não tá aturando mais essas bosta ali, cara Vão se foda aí A gente tá ficando triste não só por nós que tá jogando Mas também pelo pessoal aí O que racismo eu fiz? Eu tô tentando jogar um jogo em paz E assim que eu dizendo que eu cometi racismo E eles que foram racista E eles que foram racista, né? Tu tá em vídeo, Rabisco Ô Rabisco, fala aí Fala aí pra galera do vídeo aí Que que fizeram contigo, cara? Ah, essa DM é boa seranha, mano Não posso fazer nada Ele tem poder sobre mim, eu tenho que ficar quieto na minha Eu quero ver se eles nesse preconceito A gente vai se divertir em outro servidor, cara Calma aí A gente vai esvaziar essa bosta aqui agora Ficou pena do pessoal que joga direito aí O pessoal que administra legal Mas tem esses bunda mole aí, abobado Que fica abusando Então deixa eles ficarem jogando sozinhos aí, cara Eu falei com vocês Sobre isso É o Rabisco Conta aí Conta aí pra galera do vídeo o que que eles fizeram contigo Pois é, cara Meu personagem é preto, tá dizendo que eu tô começando o racismo, cara Puta que pariu Ô Rabisco, pessoal, pera aí Pessoal, todo mundo Ninguém fala aí, por favor Ô Rabisco, conta a história desde o início aí Por que que te estucaram Por que que fizeram coisas, mas conta sério mesmo Não, cara Foi, foi merda esse admin, cara Eu tava no bombeiro procurando Eu já tô com 5 horas de jogo Primeira vez que acontece isso Eu fui lá pegar o emprego Olha lá o KidJai falando que ele assista no chat Eu conheço um matar o outro lá e eu tava no meio Só que eu não tava batendo em ninguém Porque ele chamou o admin de gringo Eu fui lá, botou 5 estrelas em mim o admin Aí o admin me prendeu Eu fui preso Daí quando eu fui liberado Um policial Eu continuei com 5 estrelas Aí o policial foi lá e me deu um tiro com o taser E me prendeu de novo Aí quando eu saiu o admin me congelou e me matou, cara Desnecessário, mano Sendo que eu não fiz nada Dizendo que eu fiz racismo Eu não fiz nada Eu tava jogando meu jogo aqui normalmente, cara Isso é foda continuar jogando Não, não, relaxa, relaxa Esse vídeo vai pro ar aí A galera vai se anojar com isso aí, cara Não só isso Como outras coisas que aconteceram aqui Que os admin abusaram dos BR aí Não se preocupa que a gente joga em outro server A gente cria o nosso A gente dá um jeito aí Pode ficar tranquilo Então é isso, galera Peraí que o Nacho quer falar um negócio aqui Ô Nacho Só que você tem uma noção Os caras me quicaram Ô Renan Só que você tem uma noção Os caras me quicaram Porque eu tava discutindo com a DE Por que que essa letra erra aqui Os caras me quicaram por isso Caraca Eu nem sabia, né É, eles tão se ofendendo Porque a gente chama eles de gringo, galera Mas gringo não é uma ofensa Já falei isso pra ele Já falei isso pra ele São uns gringos rombados, né? Gringo é um termo, cara Eu vou falar português no rádio O TJ não deve tá entendendo nada Aí seu cuzão Tá cuzão, ó Eu vou jogar 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 Eu não sei o que você quer Mas isso tá ok Eu não vou O cara tá muito ali Deixa, deixa esse cara Se vocês quiserem Então vão ter que banir muita gente Não deixa a gente falar português no rádio Não deixa a gente falar português em nada E tem gente aqui que não sabe falar inglês E tem gente aqui que não sabe falar inglês Ah, tá ligado, tá ligado Alguém me quicaram Com nenhuma razão Eu estava falando com você E você sabe isso E você só quicaram Quem é que tá falando inglês? É o Luiz Castro É o Luiz Castro É o Luiz Castro Mas ok, eu vou parar Eu não quero ser banido Eu quero ser kickado de novo Vamos denominar o período de Taque o puteiro do servidor Eu sei gringo viado Ai galera Vamos irritar eles Vamos irritar eles Peguem seus carros Atropelem todo mundo Não cumprem as regras aí Isso aí Taca o puteiro do servidor Taca o puteiro aí Taca o puteiro aí Olá todo mundo Passear tudo gringo 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 É um... Abus Abus! 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 Não, não, agora a merda ferrou pra eles aí, cara. Esse vídeo vai pro ar, o pessoal vai se anonjar com eles, cara. Filme. Depois o cara vai... Eles tem que ficar de cara. Ô, certo, abriu um server da Maximo aí, véi. É, a gente tá vendo isso, cara. A gente vai dar... Vai ver isso, senão a gente procura outro servidor por enquanto, vai te jogar. É, desculpa, o cara tá morto aí. Ô, médico, me cura. A merda foi estabelecida agora, cara. Tem outro servidor aí, cara? Eu só consegui achar ele. Tem, tem. Ah, tem. Esse daqui é o único que tem mais gente. Ah, mas aqui tem mais gente porque tem mais BR, cara. A gente que encheu o servidor aqui deles. Sim, dá pra ver aqui. Eu e o Luiz, tu perdeu a merda que aconteceu agora? Tá saindo ali da rua. Não. Tu viu tudo? Tudo, senhor. Não, montaram, montaram. Fire, fire. É hora de tocar o puteiro, sai atropelando todo mundo aí. Sai atropelando todo mundo aí. Ah, a gente não tem mais o que fazer, cara. Se banirem. A gente não tem mais o que fazer. A gente já tá de saco cheio com esses ADM também. Vamo pra outro servidor e foda-se. Vamo escolher outro server aí e jogar a gente e já era, velho. Depois a gente cria um novo. Vamo. 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 Primeiro zoa aí. Zoa geral. Zoa geral. Quando for banida aí a gente vai pra lá. Vai pra lá. Vamo. Atropela tudo, colega. Atropela tudo. O que foi que deu que você usou, cara? Tu não viu o que aconteceu, cara? Os ADM tava abusando ali do cara Aí a gente juntou ali todo mundo questionando o ADM, e o ADM não fez nada, cara Aí o pessoal se indignou Tavam... Tavam, é... Estuprando sexualmente É... Ultimate me matou É o tal de Rika que fez isso, é um ADM Ultimate me matou por nada, velho Deixa eu ser um abuso Ô Sérgio, como é que eu fico com uma arma aqui, Sérgio? Vão abusar aí, galera, vão abusar Foda-se servidor aí Tô apelando todo mundo Sérgio, como é que põe uma arma aqui? Que que tem que fazer? Deixa eles jogarem sozinhos Que que teve? Deixa esses gringos aí jogarem sozinhos, cara Vão fazer protesto Vão fazer, vão fazer um protesto Vão fazer protesto Todo mundo parar no meio da rua Ô Sérgio, como é que eu fico com uma arma aqui? Vão fazer protesto ali no meio da rua ali, ó Vão fazer uma fila ali Vão gritar Ô Sérgio, como é que eu fico com uma arma? Eu tô morto no chão Cadê o Mantari, cara? Tá faltando o Mantari Ô Sérgio, como é que eu fico com uma arma? Manda a galera começar a gritar sem violência Sem violência Sem violência Vamos ficar aqui no meio da rua, cara Vamos ficar no meio da rua Fica aí no meio da rua aí Manda eles gritar sem violência É o protesto aqui Fica aí no meio da rua Fica aí no meio da rua Fica aí no meio da rua Eu vou matar os gringos Nossa senhora É isso que dá, ó Deve abusar, os brasileiros tão super irritados Eu sei que tem BR que zoa pra cacete Mas os gringos tão vacilando aqui, galera É A gente ajuda a encher esse servidor aí Essa bosta, esse servidor aí Esse cu aqui Desculpa o pessoal aí que ajudou O pessoal que colaborou Principalmente os amigos aí, mas Tá foda, cara É, desculpe o tio Manks que foi gente boa Desculpe também o Simplassen Que foi o único admin gringo gente boa Mas o resto aí, ó O resto aí, ó O resto aí, ó O resto aí é isso aí, ó Se juntar tudo não dá um pedaço de cocô, cara É O resto vocês tão vendo aí A dignação aí do povo aí A indignação do povo aí A indignação do povo aí Caralho Que que deu isso? Passou um cara e atrapela todo mundo Peraí, não mata não, cara Não mata não, cara Peraí Tem que entrar de médico aí com essa Ver tudo Sem violência Sem violência Queremos paz Eu tô morto no chão O Cosmic que me matou Não, injustiça dos ADM, cara Olha os ADM Estucaram o Luiz ali, ó Sim, eles me mataram O Cosmic que me matou Os ADM tá foda Ah, não, esse vídeo eu vou ter que postar ainda hoje, domingo Vou postar agora, já tá saindo agora É O que vocês tão vendo aí, aconteceu agora à tarde, galera Tem que me chamar Rabisco? É Aqui, aqui, como é que eu tenho uma arma? Rabisco Como é que eu tenho uma arma? Rabisco E agora vocês tão entendendo porque que a gente não trouxe também mais vídeos perto? Você é perto da F2, cara E clica em cima da F3 Eu sou mais que por causa disso aí, ó Ó, o Joy saiu da polícia Como é que eu saco ela agora? Já fiz isso Vamo lá, galera Todo mundo vamo lá gritando sem violências Sem violência 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 Vamo pra rua, vamo pra rua Pra rua, galera Vamo lá Gringo Paul No Cú Gringo Paul No Cú Isso aí, vamos protestar, vamos pra rua Gringo Paul No Cú vamos falar uma coisa em inglês pra eles大家好 vamos falar coisa em inglês que garante para falar para eles A gente tinha que falar ADM Abuser ADM Abuser Ninguém passa aqui, ninguém passa aqui Ninguém passa, ninguém passa Todo mundo na frente, para essa porra aí Isso aí, vamos mutar, muta ele Fura o pneu, fura o pneu Esse aí é a de mim, Heroku Stark Fura o pneu, Thor Smoother Vira o Mantari, vira o policial e bota o esbeta aqui na frente ADM Abuser ADM Abuser ADM Abuser ADM Abuser ADM Abuser Fecha a rua, Daniel, fecha a rua Fecha a rua aí, Daniel, fecha a rua Fecha a rua com a ambulância aí, Daniel Se fuder, vocês querem fuder, então vai ter fuder aqui É isso aí o resultado, galera Do ADM Abuser É isso aí que acontece Tá até engraçado isso aí Mas eles faziam o que era, velho Os caras vacilaram Uh, 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 ADM é pau no cu Furaram o pneu do cara Aí, cheater, tranca a rua ali Tranca a rua, cheater Libera a Ferrari Libera a Ferrari amarela Libera a Ferrari amarela Alguém tem molotov aí Taca no chão aí Putz, eu não tenho mais um molotov, não tocava Vamos fazer uns molotov Eu não tenho Compra papel lá, Renan Fecha a rua, fecha a rua, fecha a rua Compre quatro papel e cerveja aí, Renan Que eu vou comprar os tanques aqui Ih, cerveja é só lá no posto? Não, tem ali, eu acho O que que tá dando aí? Eu tô aqui no Burger King Eu sei que todo mundo vai tomar ban Mas que se foda, tem outros servers pra jogar aí Não tem porque se preocupar Se a gente tomar ban, a gente enche outro server lá Calma aí, cara, que a gente tá gravando esse vídeo A gente vai postar lá pro pessoal ver Aí a gente avisa você, servidor, que a gente vai entrar Vamos lá, vamos meter um puteiro aí Foda se eles baniam Ô, Sérgio Ah Fala Pô, sem qualquer munição, você veio de bola, velho Pera aí, cara Puts, pior que eu não posso nem correr, eu tô Tu vai ver em vídeo, cara A gente vai postar o vídeo e tu vai entender depois Deu merda aí Usar de mim é abusar Que viagem, cara Sério? É Ah, de mim é abusar Tá, o que que tem que comprar, cara? Papel Compra dois papel e cerveja Tem aí, eu acho Não tem Putz Ah, tem, 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 tem Compra aí Eu vou comprar aqui, ó Vamos tacar uns molotov ali, cara Quanto que, quanto que 10 papel? É, quatro pra fazer dois Vamos fazer dois só Dois já faz uma queimação desgraçada Devolve o carro, seu bosta Devolve o carro 4 papel e 4 cerveja Devolve o carro Devolve o carro Olha ali quantos perreca Vou comprar um rádio pra tacar uma música lá no meio Isso aí, cara Tá todo mundo puto aí com os admin É isso aí, galera Tem que mostrar pros admin que não é bem assim, não Olê, 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 olê Os ADM vão se fuder Tão muito pau no cu, eles merecem isso, cara Trazem esse papel aqui naquela loja do lado Tô aqui esperando tu chegar O Killjoy já tá agindo ali fora O que que tá dando ali fora, cara? Aí, tô aqui, entra aí Entra aí Vão lá, galera Fecha a rua Fecha a rua Vão protestar Vão protestar Não, Lucas Tô, tô Não sei Tô aceita essas coisas que os caras faz Oi? Contessa, cara O puteiro tá liberado Vão lá Merece mesmo? Merece, cara Merece Merece muito paz Aí, Cê, eu vou te passar aí, parei O que que deu pra vocês que tão fazendo isso? A gente vai postar o vídeo aí, depois tu vê, cara Tu vai ver que eles abusaram a full Se eles merecem, então eles vão ter que... Mandei Oi, as coisas? Só coisa Manda, manda, Cê, veja isso 4 e 4? Isso Tu não mandou Tu não mandei, pra mim foi Hum Ah, eu vou tocar no chão aqui, tu pega Manda aí Peguei mais um, Cê, vai E não é só isso, galera, que aconteceu Mas vem acontecendo muita coisa aí, Cê, não é só isso Fileto, já me baniram, galera Já fizeram, caralho, quase Baniram o Renan, galera Porque o Renan... Fecha a rua Fecha a rua Porque o Renan matou um policial, cara Acredita? Por causa disso, cara Pô, os caras me atropilaram, velho Aí já é demais Calma, galera A gente já é demais Tem um médico aí na volta, não tem, Cê? Sei lá, né Tô... Tô bêbado aqui Tomou a serva sozinha Eu vou ficar atento lá na página da Maximum Cover Pra entrar no servidor dele Não, mas o montar está aí, ele vai Tive que tomar outra serva aqui Cuidado, mano Vai te atropelar aí, cara Só assim pra aguentar, cara Só enxando a cara Só enxando a cara Ficar bêbado mesmo E que se foda esses adminclusão Mais uma vez, desculpa aí, tio Banks Desculpa o Sin Blessing aí Os dois caras foram show de bola aí É, show de bola Mas esses caras aí merecem Merecem muito Que mal atacar, mal atacar o fogo Tocar o fogo na Nexus Caralho, vai atropelar de novo, velho Foi o Luis Lispo Vamos atacar fogo Tacar fogo na Nexus Ô Luis, atropela os gringos, não a gente, cara Quem é que quer atacar fogo na Nexus aí? Deixa eu, deixa eu Tacar fogo neles tudo Quem é que vai atacar fogo aí? Só tem que esperar um pouco ainda que ele vai sair pra tirar um punch Valeu, valeu Vou entrar? Deixa eu me proteger aqui porque eu tô com a Molotov na mão Olha de mim, filha da p**a Ô você aí, o da p**a Ó o do repórter Ô fecha, ô, ô cheater, fecha a rua, fecha a rua, cheater Fecha a rua aqui, ganha Ô Guilherme, fecha o caminhão aí, atra... atra... atravessa o caminhão aí, cara Travou? Travou? Deixa que o Renan atira então Tá? O que é? Não tá conseguindo sair? Eu vou tacar fogo lá, Renanete, tira um print Mas tem que tá todo mundo lá na frente do fogo Vamos todo mundo ali, cara, vamos todo mundo pra lá Chega aí, gurizada, chega aí gurizada Desce, sobe, impide rebola Bala Vai, vai Peraí, antes de tu fazer as coisas... Aí, fecha a rua aí, fecha a rua aí Fecha a rua, fecha a rua, fecha a rua aí protesto Vou tocar lá dentro, toca... Nossa, cadê do tiro pra cima, onde é que tu tá, sério? Tu aqui não faz nome do carro vermelho, ok? Vou tocar Peraí, peraí, peraí Sai, sai Vem pra rua Vou tocar, vou tocar Toca, toca, toca Vem pra rua Vem pra rua Me prendeu Me prendeu Toca, toca, toca Eu tenho outro, eu tenho outro aqui, quase sai Toca lá dentro, toca lá dentro, lá dentro Caralho, não consigo chegar lá, meu Tira e print, tira e print isso aí Entra aí, Ser Não, eu tô... muito preso Não, eu tô preso Como é que você, Drone? Um grande mal, por favor Tô tirando foto aqui de tudo Tô tirando foto aqui de tudo Ó, mano, deram um... como é que é? Um aviso Biccaro do jogo e me deram um aviso Biccaro do jogo e me deram um aviso Biccaro do jogo? Então vocês imaginem Eu que sou, no caso, conhecido por eles como youtuber famoso Né? Porque eles sabem que eu e o Renan Que gravamos vídeos ali que trouxeram a galera BR, né? Sim Então tu imagina que com a gente é assim Imagina com os BR, cara Com os cara que jogam na moral aí Qualquer merda que eles fazem, galera Sei lá Caralho As vezes tu tem muito lag no servidor Tu atropela sem querer alguém Eles vão lá e banem o cara Tipo, nem escuta Eu sou paparazzo aqui Como é que é? Ah, eu tô matando foto de tudo Eu tô entrando de novo Mas acho que eu vou nascer morto porque Ele me ficou bem na hora que eu tava preso, palmo cu Vamo lá galera Revolução É, eu nasci morto Olha só Abuso dentro de mim, cara Aqui, galera Vou tirar uma foto aqui pra vocês saberem, ó Que que é o abuso aqui, ó É muito sangue no chão Aqui, olha os ADMs aqui, ó Para, para Para Olha isso, ó Me atropelaram, galera Me atropelaram O próprio O próprio O próprio ADM me atropelou, cara Ah, quer saber? Que se foda esse vídeo Eu vou sair dessa porra aí Avisa a galera pra sair dessa merda aí Que a gente vai postar lá no Facebook No motocerpente entrar Eu morri, morri Então é isso, galera A gente vai finalizar esse vídeo por aí Esse foi o protesto dos BRs Cês viram ali que é Total abuso Não foi só com aquele rabisco no início do vídeo Como um geral Foi comigo também Foi com o Renan Pra vocês terem ideia O Renan foi banido duas vezes já Por besteira Por besteira O Four Legs quase foi banido hoje É um amigo nosso E ele é VIP ainda Ele é gold Ele pagou ainda Pra ajudar os servidores Os caras ainda queriam banir ele Daí eu tive que ameaçar os caras E eles resolveram não banir Mas chegou ao fim, cara Chegou ao limite, cara Os caras abusaram demais, demais E a gente não recomenda que a galera jogue aí Quem tá jogando aí É... A gente pede pra sair Pra entrar em outro Serpent jogar Ou então esperar a gente criar Um próprio servidor brasileiro Isso aí Aí galera Porque não dá mais Aí galera Hora de todo mundo sair Nós vamos postar lá no Face Um novo servidor Então é isso aí, galera A gente agradece aí A companhia Vocês lotaram os servidores Vocês jogaram direitinho Isso aí No início foi muita perdição A gente até ficava irritado Às vezes porque a galera Não sabia jogar, né? A gente tem que relevar isso Mas eles são... Mas ADM abusa mesmo ADM abusa demais E é só os brasileiros Que tomam punição Nunca é gringo, nunca é ADM E é só os brasileiros Que tomam punição É... Então isso aí é um preconceito do caralho Que esses americanos fazem com a gente Então a gente... A gente vai postar outro servidor no Facebook Que a gente vai começar a jogar E vocês nos sigam lá Vamos... Vamos jogar de novo Vamos jogar direitinho E vamos ver se outros server Nos recebem bem, né? Também Vamos torcer pra isso Então quer falar alguma coisa, né? Vão se foder Já postei lá pra galera É que se foda os HG, então Grande abraço a todos Deixa eu te favoritar o vídeo Clicar no gostei Compartilhar aí E nos vemos no próximo vídeo Isso aí galera Falou!